O Versalhe Recepções e Eventos está há 10 anos presente no segmento de eventos sociais da nossa capital. Palco das principais festas da cidade, a casa realiza eventos variados e é referência para as noivas no assunto casamento. O Versalhe dispõe de um saboroso buffet, decoração harmoniosa, desenvolvida por uma equipe qualificada e a iluminação apropriada para a sua feira. E domingo 12 de agosto, o tradicional almoço do Dia dos Pais, com muitas famílias numa tarde descontraída. Música ao vivo, espaço kids, sorteios e um menu especial. E ainda o lançamento da quarta edição da revista Versalhes Pais. Faça já a sua reserva pelo telefone 3217-6162. A Assembleia Legislativa recebeu esta semana a visita de uma comitiva do Estado alemão, Renânia Palatinado, RLP, formada por empresários e parlamentares. Pela terceira vez no Estado, o grupo está interessado em ampliar o intercâmbio e aumentar os investimentos aqui. A comitiva volta em outubro com novos empresários, 16 ao todo, que verão as possibilidades do Rio Grande do Norte nessa irmandade entre Alemanha e Brasil. A Associação Comercial do Rio Grande do Norte iniciou o ciclo de visita dos candidatos àquela entidade. O evento ocorre todas as quartas-feiras, 8h30 da manhã. Já recebeu Carlos Eduardo Alves, do PDT, Robério Paulino, do PSOL, e na próxima semana irá receber o candidato Rogério Marinho, do PSDB. Voltamos aqui à nossa entrevista. Meu caro professor Robério Paulino, candidato a prefeito de Natal, como planeja a saúde pública em Natal? E o que acha do modelo recente de privatização em algumas áreas da saúde? Olha, Nelson, a Operação Assepsia mostrou o quê? Que privatização da saúde nas UPAs é fraude, é corrupção, é desvio de dinheiro público. Isso nós não queremos. Não queremos mais UPAs. O senhor Carlos Eduardo falou no debate da Band que vai fazer mais e mais UPAs com os CIPs. Nós somos contra. Nós queremos reequipar os postos de saúde públicos, resgatar o conceito de gestão pública da saúde que está na Constituição. Dinheiro público somente para a saúde pública. É possível. A saúde na Europa é toda pública e é boa. Para ser boa não precisa ser privado. Hoje os postos de saúde estão abandonados. Nós vamos reequipá-los. Vamos estender o horário dos postos de saúde até as 21 horas, para evitar às vezes que uma pessoa, com a simples crise hipertensiva, que poderia ser percebida e resolvida aqui embaixo no posto de saúde, termine indo para o Valfeiro de Gurgel infartada. A prioridade da atenção básica desse privado de saúde. E valorizar salarialmente e profissionalmente o servidor. Esse é o segredo da saúde. Professor Robério, como vai ser a relação do PSOL, o PSOL no poder, na Prefeitura de Natal, diante de uma greve de professor? Que isso inevitavelmente ocorrerá em qualquer governo. Olha, a primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte, que há uma greve nacional de professores universitários. A UFRN não está em greve, eu respeito uma deliberação. Agora, mais de 50 universitários no país estão em greve. Há uma greve de servidores federais em vários setores, incluindo a Polícia Federal que acabou de entrar. Há uma greve dos técnicos administrativos da UFRN nesse momento. E eu estou absolutamente solidário com eles. Com a minha categoria de professores nacionais, tenho que estar solidário com ela. E eu acho que a sociedade tem que entender. Não há nenhuma proposta de 45% de aumento imediato para professores. Isso não é verdade. Está sendo que há uma proposta escalonada de 45% para uma minoria da categoria, sobre o salário de 2010, escalonada até 2015. Que muito mal cobre a inflação. Isso é verdade. Mas diante da realidade do senhor prefeito, o orçamentozinho, que aí saímos do plano das propostas, do plano de vontade ideológica, com orçamento na mão, quando se tem a realidade, sabendo como é que um prefeito do PSOL trata uma greve de professores. Nós não faremos, juntando com a sua primeira pergunta, o que, infelizmente, o governo da presidente Dilma está fazendo. Está certo? Alguns dias houve uma orientação de parte do MPOG, Ministério do Planejamento, de cortar o ponto dos professores. Um partido que antes, que surgiu entre os trabalhadores, agora orienta a cortar o ponto. Eu pergunto, inclusive, aos colegas do PT, que vão fazer, o deputado Fernando Mineiro, se chegar, digamos, na prefeitura, se houver uma greve de servidor, vai cortar o ponto? Isso é uma contradição com o que é um partido de trabalhadores. Nós não faremos isso. Nós não vamos fazer um compromisso aqui, não vamos reprimir os movimentos sociais com uma greve de trabalhadores. Não vamos, está certo? Por favor. Não, só qual seria a alternativa, porque uma categoria parada, obviamente, alunos pré-avidicados... Não vamos manter mesas permanentes de negociação e com respeito. Mesas permanentes de negociação. Evidentemente, digamos, se não há dinheiro, não se pode dar aumento. Mas eu acho que hoje, a margem, hoje não se chega sequer ao limite da lei de responsabilidade fiscal. Por exemplo, no município, o limite é 60%. Hoje, em Natal, o servidor não custa mais do que 50%, 51%. A margem para elevar o salário dos servidores. Agora, não precisa nem, digamos, só elevar o salário para chegar aí. Eu acho que há muito ralo. Muitos cargos comissionados, é filho de juiz, filho de desembargador, indicação de vereador na máquina pública. Isso vai acabar conosco. Nós vamos acabar essa coisa de quem indica para entrar na máquina pública. Nós vamos fazer concurso para tudo, para que aqueles que se matam de estudar para fazer um concurso, se não conseguem entrar, possam entrar para o concurso, profissionalizar a máquina pública. Mas o carro comissionado também, pelo concurso? Vamos cortar. 90% desse carro comissionado, especialmente o de salário mais alto. Não aquele pobre coitado, que hoje é necessário para manter a máquina. Mas os altos salários nós vamos cortar. Vamos profissionalizar aí, fazer concurso para tudo, profissionalizar a entrada por mérito na máquina pública, para que todos tenham a mesma oportunidade. Professor Robério Paulino, quero agradecer imensamente a oportunidade que você está nos dando, dando ao nosso telespectador de ouvi-lo, ouvir suas propostas. Quero agradecer a esse amigo, esse grande jornalista Alex Medeiros, por ter aceitado o convite. Ambos aceitaram o convite e, com certeza, você, telespectador, tem gostado bastante do programa, trazendo as propostas dos candidatos. Tenha, portanto, um ótimo final de domingo, um ótimo início de semana e no próximo domingo estaremos aqui com um novo Ponto de Vista. E a você, pai, que está nos assistindo, um feliz Dia dos Pais. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sebrae RN. Seu sonho é o nosso desafio. Consórcio Eldorado. Seus sonhos, sem juros. Ligue 4008-6868. Nissan Auto. O seu Nissan com IPI reduzido. E com Premac. Soluções em pré-moldados. 3271-4904.